O cuidado com os pés é essencial para o seu bem-estar diário. Desde problemas mais simples, como uma bolha, ou até problemas mais sérios, como a facite plantar, você precisa dar atenção aos seus pés. No vídeo de hoje, nós vamos falar de 6 problemas nos pés que merecem a sua atenção. O joanete é caracterizado por uma deformação óssea na base do dedão do pé. Então a articulação ali naquela região cresce, o dedo vai para o lado e a pele que encobre essa região fica mais sensível. Então isso ocasiona muitas dores para quem tem joanete. Isso pode acontecer pelo uso prolongado de calçados inadequados, como aqueles de bico muito fino. Isso porque o seu pé acaba tomando a forma desse calçado com o uso prolongado e aí é onde o joanete aparece. A nossa dica sempre é que você escolha calçados com a forma um pouco mais larga e com o bico um pouco mais quadrado para evitar o joanete. Agora se você já tem, nós aconselhamos sempre um couro bem macio e um forro acolchoado, o que vai aumentar ainda mais a sensação de conforto. As frieiras acontecem muito, principalmente para quem tem o pé muito úmido e que frequenta vestiários e piscinas. Isso porque a frieira pode passar de uma pessoa para outra nesses lugares onde a umidade é muito grande. Isso porque se trata de um fungo. Então a umidade dos pés faz com que o fungo cresça e a frieira aumente. Então é sempre necessário deixar os seus pés limpos e secos, o máximo que você conseguir. Para isso, nas escolhas de calçados, nós aconselhamos que você procure um calçado que deixe os seus pés mais frescos e com um forro que absorva a umidade dos seus pés. Todos nós temos uma umidade natural nos pés, mas o uso de um calçado, por exemplo, com um forro de couro, ajuda com que os seus pés fiquem mais frescos e mais sequinhos durante todo o dia. Então isso impede que o fungo cresça, causando as frieiras. A facite plantar é um problema muito sério que causa muito incômodo na sola dos seus pés. Ela traz uma sensação de pontada, fisgada e uma sensação de queimação na sola do pé. Isso traz muito desconforto diário. Ela pode ser causada por vários motivos, como por exemplo, o uso de calçados inadequados, a má postura, o sobrepeso, a artrite e a diabetes. Nós sempre aconselhamos que vocês comprem sapatos adequados caso você tenha a facite plantar e se você queira também evitá-la. É uma dica muito importante também que você faça alongamentos pela manhã para melhorar a sua postura e que evite sobrecargas na facite plantar e atividades com muito impacto. Isso se você tanto quer evitar a facite plantar, como se você sofre com esse problema e que é amenizar os sintomas. As rachaduras nos pés também trazem muito desconforto para quem tem. E elas podem ser causadas principalmente pela falta de hidratação da pessoa que tem e também pela longa exposição dos seus pés a ambientes muito secos. Então é sempre necessário se hidratar bem, deixar os seus pés limpos e hidratados. E uma dica é que na hora de dormir você passe creme no seu calcanhar e durma de meia. Assim, no outro dia, o seu pé vai estar mais hidratado. O esporão é uma condição que afeta o osso do calcanhar, trazendo dor e desconforto, principalmente ao realizar atividades físicas ou ao ficar muito tempo em pé. Ainda não se sabe exatamente o que causa o esporão, mas o que se sabe é que com o passar do tempo ele tende a aparecer mais. A nossa dica é que você procure um calçado adequado para atividades físicas, principalmente para caminhadas e corridas, um calçado que seja específico para isso, e também que no seu dia a dia você evite calçados que sejam rasteiros, que sejam muito retos. É sempre necessário que esses modelos tenham um saltinho para que tanto evite o esporão quanto alivie os seus sintomas. As unhas encravadas são um exemplo de um problema pequeno, que se não for tratado pode sim se tornar um problemão. Ela pode ser ocasionada tanto por um corte de unha feito de forma inadequada, quanto por um calçado que aperte os seus dedos. As duas condições podem causar a unha encravada. A nossa dica é que assim que você percebeu que a sua unha está encravada, que você procure um podólogo para que o tratamento seja feito de forma adequada. Assim, você pode evitar que isso se torne uma infecção e aí o problema fique bem maior. O cuidado com os nossos pés é essencial para a nossa saúde e para o bem-estar diário. E como nós vimos, algumas coisas podem ser tratadas e prevenidas com cuidados diários. Mas é sempre importante ressaltar que se você tem dores muito fortes ou problemas mais sérios, que você procure um médico ou um especialista para que o tratamento seja feito de forma adequada e assim você volte a ter o bem-estar diante nos seus pés. No link aqui embaixo da descrição tem uma matéria no nosso blog espetacular falando mais detalhes sobre esse assunto e eu tenho certeza que vocês vão adorar. E caso você esteja procurando um produto que se adeque às suas necessidades, aqui na descrição também está o link do nosso site, onde você pode ver uma infinidade de modelos que com certeza vão se adequar à sua necessidade. Se você chegou até aqui, deixe seu like aqui no vídeo. Muito obrigado e até a próxima!